Você não se diz que está um amigo da minha mãe? O que você está escondendo dela? Eu não estou escondendo nada, não é nada disso. Então me responde, o que você sabe sobre o meu pai? Sou, vamos falar baixo que aqui nessa casa você não manda em nada. Acontece que vocês estavam falando da minha casa, da minha família, acho que eu tenho direito de saber. Ah, e você é muito preocupado com a sua família, né? Eu sou hipócrita. Você vai mentir pra tua mãe, pra Yasmin, pra gente ou não? Qual é a tua, Benito? Tu é meu amigo ou não é? Eu sou, e é por isso que eu falo na tua cara o que todo mundo fala pelas costas. Você não liga pra sua mãe. Você não defendeu a coitada na feira porque estava com vergonha de uma menina da tua faculdade. Não, 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 não. Para, 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 para. Benito, pra fora, pra fora. Vai, vai lá pra fora. Vai, vai, não, vai. Há muito tempo eu estou querendo ter uma conversa com o Edson de homem pra homem. E parece que chegou a hora. Então é isso que você está dizendo? Não. O que eu disse é que ele passou uma fase complicada e a sua mãe sofreu muito por causa disso. Mas ele chegou a ser preso. Ele matou alguém, Dorivaldo. Ah, não. Quer dizer, não sei, né? Nessa época o Esmeraldino andou escondendo tudo até de mim. Ah, e você? Você está escondendo o que é da minha mãe? Não, que antes dele sumir, dele desaparecer, ele andou muito preocupado. Ele ficava repetindo toda hora que ele estava fazendo alguma coisa pela família. Fazendo o quê? Ele marcou uma conversa comigo. Ele ia me contar alguma coisa muito importante, mas essa conversa acabou não acontecendo, né? Eu desconfio que ele estava guardando alguma coisa de valor. Mas se você não tem certeza de nada, como isso mudaria a nossa realidade? Bom, primeiro, porque a sua mãe ia ficar muito mais feliz sabendo que o marido tinha alguma preocupação pela família. E segundo, porque realmente se tiver alguma coisa concreta, alguma coisa de valor, isso melhoraria muito a situação financeira da sua mãe. Não é justo? Não, mas isso é precisar de uma investigação. É por isso que eu não falei nada até agora pra Xepa. Não falei nada, porque é possível que ela tenha algum documento em casa, alguma dica, mas se a gente revolver isso, pode ser que dê em nada. Pode ser até que aumente mais ainda o sofrimento da sua mãe. Entendo, eu te entendo. A gente não sabe com quem é que o Esmeraldino estava envolvido, se essa gente é perigosa ou não. O que eu sei é que a sua mãe não pode... É, minha mãe realmente, minha mãe não pode saber se está coberto de razão. E a Rosélia não pode nem te confiar disso também. Eu não estou falando isso por interesse, não é só porque é minha irmã, você conhece. Não precisa explicar não, meu filho, não precisa explicar nada não. Isso vai ficar só entre nós. Eu tenho certeza que você vai fazer a coisa certa com a informação que eu estou lhe dando. Como é que eu não vou sentir o cheiro da famosa entulada da Xepa? Ah, vilhão, vilhão, vilhão. Sopa mais famosa da vila? Sem carne, sem onço, mas com os legumes, as verduras, tudo. Você vai querer comer depois ou vai com a mamãe lá na matiga, tá bom? Eu vou comer depois. Tem muita coisa para estudar, né? Eu estou achando você jururu. O que é, filho? Você está pensando que eu não vou pagar a sua faculdade? Fica tranquilo. Não, 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 não tem nada a ver com isso. Filho, filho, você não vai perder seu desconto, você não vai ficar sem estudar. Palavra de mãe, meu filho. Não precisa se preocupar com isso. Para de se cobrar tanto, minha mãe. Mas eu não tome, por favor. Eu vou me virar. Olha para mim, eu vou me virar. Eu vou começar a fazer alguma coisa para a nossa família. Você tem que pensar em você, meu querido. É em você que você tem que pensar. Você não pode se desviar do caminho. Você tem que saber onde você quer chegar. E meter o espelho, cara. Bom, de qualquer forma, eu vou... Antes dele se escafeder, seu pai trabalhava no mundo. Ele fazia de tudo, de tudo. Cismava que era inventouro. Inventava uma astraquitana que ninguém entendia e que também não servia para nada. Depois se meteu com os negócios de obra, com os negócios de transporte. Até a minha banda, com que, eu não sou de fazer mudança aí para os outros, antes de me servir na feira. Ele chegou a ganhar algum dinheiro? Aqui entrava dinheiro, entrava. Mas também saia em drobro. Sabe aquela música? Dinheiro na mão, ainda não, ah? Pois na mão do seu pai. Era furacão. Era tsunami. Lerar o dinheiro para longe, né, Camila? Aliás, eu penso que foi um tsunami desse. Me levou ele para longe. Ai, eu desce essa vida, esse homem que passou da vida. Filho, não me gasta a tua curiosidade com esse traste do teu pai, hein? Gasta a tua curiosidade para saber das coisas tudo, para virar um homem de sucesso. Vá em frente, filho. Esquece teu pai, tá? Que palavra de mãe. Ô, filhão, filhão. Não. Se nós demoremos mais um pouco, as barrigas vão roncar e as línguas vão trabalhar. Ô, filhão, filhão. Atrapalhei teus estudos com a minha gritaria, amor. Não, mãe, não tem problema, não. Não tá na chefe também. Olha, a sopa de você está ali, em cima do fogão, separada. Não pode deixar que assim que eu terminar de estudar aqui eu vou lá comer. Mas, pelo amor de Deus, me tampa a panela e me coloca dentro da geladeira, porque com o calor que tá fazendo, filho. Não pode deixar. Ô, dona Xepa. Que cheiro horrível é esse dentro dessa casa, gente? Que isso? Mas que cheiro horrível. O cheiro da sopa da sua mãe que você comia, que se lambuzava quando era pequena. Ô, dona Xepa. Vem com a mãe. Vamos lá, na Matilda. Não dá um pulinho só, filha. Comeu um pouquinho de sopa. Nunca, nunca, festa de pobre sempre acaba em barracos. E eu não tô com a menor paciência pra separar a briga hoje. Ô, dona Xepa. Que é, Camilha? É que tá pesado, tá queimando minha mão e vai cair tudo. É porque não me chamou, tá maluca? Eu tô chamando. Eu te ajudo, vai, larga aqui. Cuidado, cuidado. Vamos, vamos, que tá quente. Tá quente. Vou lá embora. E vocês me trancam tudo, hein? Tranca porque tem ladrão solto aqui nessa vila. Cuidado. Que adianta trancar tudo. Se quem pegou o dinheiro já tá aqui dentro. Que bonitinho. Parabéns pela confissão, viu? A irmã fica muito orgulhosa de você. Acho muito digna de sua parte, Chepinho. Parabéns. Henrique, não dá pra falar com você agora daqui a pouco que eu te ligo, tá? Valeu, abraço. Antes dele sumir, dele desaparecer, ele andou muito preocupado. Ele ficava repetindo toda hora que ele tava fazendo alguma coisa pela família. Eu desconfio que ele tava guardando alguma coisa de valor. É possível que ela tenha algum documento em casa, alguma dica, mas se a gente revolver isso, pode ser que dê em nada. A gente não sabe como quem é que o Esmeraldinho tava envolvido, se essa gente... Será que é isso?